Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo na Tarde Hoje. Eu sou a Ana Paula e trago novidades aqui nesse Boletim para você aposentado e pensionista. E olha só, tem notícia quente referente à antecipação de pagamento do 14º salário que está sendo disponibilizado para surpresa de muitos aposentados já na conta. E eu vou trazer todos esses detalhes, inclusive, sobre esse pagamento antecipado de 14º salário agora nessa folha de novembro. Também vou trazer aqui, urgente, que saiu outras três notícias muito importantes. Então, se você é aposentado, é pensionista, é beneficiário da Previdência Social, Fica comigo até o final do vídeo, porque a gente tem notícias aqui urgentes que vocês precisam saber. Então, fica aí até o final. Eu vou trazer informações importantes a partir de agora. Serão aqui, cadê? Cinco notícias, cinco notícias para vocês, tá bom? E aí, vocês vão gostar bastante, porque é informações sobre o din-din no bolso de vocês, inclusive o reajuste salarial de vocês, já temos aí o novo valor que o governo Lula e pretende dar para os aposentados e pensionistas. Saiu notícia quentinha para você, então fica aí até o final do vídeo para você ver o novo reajuste das aposentadorias, como que vai ficar agora o valor do seu benefício, tudo bem? Então, são várias informações, são informações importantes e eu vou começar com a primeira. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, você paga tarifa na sua conta corrente? Comenta aí para mim, sim ou não? Você paga tarifa na conta corrente? Sim ou não? Comenta aí para mim. Pessoal, é muito importante que todos comentem. Quem nunca comentou no canal, quem sempre comenta, respondam para mim, porque eu estou falando de um direito de vocês e eu quero saber se vocês estão sendo lesados ou não e entender um pouquinho esse processo e ajudar a entender quantas pessoas são impactadas de fato com essa informação. Então, comenta aí para mim, você paga tarifa na sua conta corrente? Sim ou não? Só isso, responde aí. Uma outra pergunta, você que disse que paga tarifa na conta corrente, você sabe quais são os benefícios que você tem? Vai comentando aí, porque eu vou trazer uma informação importantíssima aqui agora para vocês sobre o direito de vocês referente a isso, tá? E muito mais. Então, antes da primeira informação, eu quero rapidamente agradecer a todos os inscritos do canal, pela audiência, pela companhia, pelo carinho. Sou muito grata em ter cada um de vocês aqui no canal Alô NSS. Você que é a primeira vez no canal ou você que já assistiu alguns vídeos, mas ainda não é inscrito, aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todos os dias tem boletim NSS atualizado para você. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e muitas vezes não sabem. O Alô NSS, ele traz informação, orientação previdenciária e também sobre outros direitos dos aposentados. Eu falo direito do consumidor, eu falo de direito tributário, de direito assistencial, os benefícios assistenciais que muitas vezes podem ser somados aí na sua aposentadoria e você não sabe. É o caso da tarifa social de energia elétrica. É um desconto na conta de luz que ajuda muitos aposentados a economizar. Por falar nisso, você já tem a tarifa social de energia elétrica? Você sabe como ela funciona? Responde aí para mim que eu vou trazer em um outro vídeo uma outra informação também que vocês vão gostar sobre esse assunto, tá? Mas agora vamos falar do vídeo de hoje. Saiu urgente, 14º salário sendo antecipado em folha de pagamento. Vou trazer agora todos os detalhes para vocês e são cinco notícias no total. A primeira, eu já quero começar aqui falando para você, que é sobre a tarifa da conta corrente. O que que acontece? Muita gente paga a tarifa da conta corrente achando que é obrigatório, mas é aí que você se engana porque é um direito do consumidor, um direito que está previsto em lei. Eu vou trazer o número da lei até para caso você queira cancelar essa tarifa, mas você precisa entender o porquê que algumas pessoas pagam tarifa, o que que isso significa, o que que você tem de direito, como que funciona e você pode, por lei, não ter nenhuma taxa na sua conta corrente. Isso é um direito do cidadão brasileiro, tá? E as pessoas já não se espantam com a divulgação periódica dos imensos lucros dos bancos, né? Como o Banco do Brasil mesmo já é um exemplo de lucratividade. E isso é o reflexo de uma política econômica que prestigia a especulação financeira e privilegia poderosos grupos internacionais em detrimento da população. E é fato de que ter uma conta bancária é essencial para todas as pessoas que desejam guardar um dinheiro de uma forma segura, além, é claro, de poder usufruir de benefícios como fazer saques, transferência bancária, pagamentos, uso de cartão de crédito, cheque e muito mais. Mas, embora essencial, muitas pessoas ainda têm receio em abrir conta corrente por causa das taxas que são cobradas, que em grande parte são confusas aos olhos de quem verifica o extrato. E olha só quais as taxas que são cobradas pelos bancos. É importante saber que cada banco, seja ele público ou privado, cobra um tipo de taxa de acordo com o pacote de serviço que é contratado. Isso mesmo, do serviço que você contratou. Porque você abrir uma conta corrente é um direito seu. A conta básica, por lei, é direito seu. Agora, essa taxa só é cobrada quando você contrata um serviço que vem embutido ali como uma venda acasada no contrato, mas ninguém te explica e por isso você está pagando, às vezes, até R$50,00 de taxa, que tem gente que já trouxe aqui no canal que paga mais de R$50,00 por mês de taxa de tarifa na conta corrente. Olha que absurdo. E por isso, na hora em que a conta corrente é aberta, é preciso escolher o pacote de serviço que mais se adapte às suas necessidades. E as taxas que um banco cobra, muitas vezes, são abertura de conta, saque da conta corrente, taxa para depósito, para transferência, para saque em caixa eletrônico, para extrato impresso, para impressão de cheque, mas vale ressaltar que cada taxa possui um determinado valor que é estipulado por cada banco e elas podem, sim, ser reduzidas ou mesmo cortadas, por exemplo, se a pessoa não usa cheque ou não usa cartão de crédito, o banco não irá cobrar por esse serviço. Mas um exemplo que eu tenho para trazer para vocês aqui agora é o seguinte, conta corrente sem taxas. Todo cidadão brasileiro tem direito a abrir uma corrente, uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. De acordo com a resolução, anota ela aí caso você precise falar com o seu gerente do banco, é a número 3919 de 2010. Ela foi estabelecida pelo Banco Central no ano de 2008. Todos os bancos nacionais são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas. Esse tipo de conta corrente disponibiliza os seguintes serviços. Você tem direito a quatro saques mensais gratuito, duas transferências entre contas do mesmo banco, dois extratos referentes ao mês anterior, um extrato anual, dez folhas de cheque, acesso ao internet, bank, cartão de débito e também de crédito, e o correntista deve preencher os requisitos, claro, exigidos pelo banco. E a conta corrente gratuita, ela é uma boa opção para quem não deseja pagar pelas taxas que são cobradas pelo banco. Mas caso o perfil do correntista seja mais dinâmico, ou seja, você faz vários tipos de movimentação no mês, aí é indicado você ter uma conta corrente tradicional. Só para você entender, igual eu falei para você, você tem direito a duas transferências, quatro saques, aí você fala, Ana, mas eu faço 20 saques todo mês. Aí compensa você. Para fazer saque um monte, se você conseguir se programar, você pode fazer um saque por semana. Aí você tem quatro saques mensais dentro da gratuidade da conta. Porque se você fazer mais saques do que isso, aí você vai pagar pelo saque extra. Os quatro ele não pode cobrar, que é seu garantido em lei. Duas transferências entre contas do mesmo banco, também, né? Se você precisa fazer transferência. Agora, se você precisa fazer mais transferência ou transferências para outro banco, você vai pagar ali uma tarifa. Às vezes é R$9, tem banco que cobra R$19, depende, né? Dois extratos referentes ao mês anterior. Então, você precisa pegar um extrato mensal. Você tem direito a dois por mês. Extrato anual. Você quer fazer sua declaração de imposto de renda, o banco é obrigado a te liberar um. Ah, mas eu quero mais um. Sei lá, por qual motivo, né? Ninguém iria pegar mais de um. Mas, assim, se precisa, aí você tem que pagar o segundo. Dez folhas de cheque, aí você só paga se precisar de mais. O internet bem que é de graça. O cartão de débito e de crédito, você ganha de graça. Então, assim, você tem que entender o serviço e analisar de acordo com o seu perfil, tá? E para você evitar taxas excessivas, você primeiro tem que entender o seu perfil e entender essa quantidade que você tem gratuita. Se for o seu caso, porque muito aposentado e pensionista, ele vai lá e saca o pagamento dele inteiro no início do mês. Ele não usa a conta corrente. Aí ele paga aquela tarifa para nada. Porque se ele precisar fazer mais um saque, aí eu saquei metade do pagamento e depois eu saco a outra metade. Ele está dentro dos quatro saques por lei. Então, assim, aposentado e pensionista, geralmente, pelos que eu conheço e converso aqui do canal, muitos nem usam direito a conta corrente. Usa só para cair o crédito e está lá pagando tarifa absurda. Então, você pode cancelar essa tarifa na hora que você quiser, tudo bem? E se você não estava ciente da cobrança, você pode, inclusive, solicitar o retroativo, tá, pessoal? Porque vocês têm que conhecer o direito de vocês, tá? Então, está aí informação de utilidade pública para você. E a segunda notícia que eu vou trazer aqui agora para vocês, que eu sei que impacta vocês também, é o seguinte. Eu vou falar sobre o bilhete da pessoa idosa. Mas antes de eu falar do bilhete da pessoa idosa, eu vou responder a dúvida de um inscrito e eu quero saber se vocês estão por dentro dos direitos de vocês ou não, tá? Um inscrito do canal perguntou se o idoso, ele tem desconto na compra de um carro. Na sua opinião, você que está aí me assistindo, antes de eu responder essa pergunta desse inscrito, o idoso, ele tem desconto na compra do carro? É obrigatório dar desconto para o idoso na compra do carro? Comenta aí para mim, sim ou não. Vão comentando e eu já vou responder essa dúvida e vou falar do bilhete da pessoa idosa e daqui a pouquinho duas informações quentes, 14º salário antecipado na conta de aposentados. Vou trazer todos os detalhes agora, nesse mês de novembro. É isso mesmo, você ouviu? E também vou falar sobre o reajuste salarial ainda de vocês. Então, fica comigo até o final que eu ainda tenho informação mais importante ainda que é de interesse de vocês, que vai trazer impacto no bolso de vocês. Aproveita e vai deixando seu gostei aí no vídeo para valorizar nosso trabalho e eu aproveito também para reforçar que a ONSS Soluções Financeiras está atendendo para quem precisa contratar crédito consignado. Então, você é aposentado, pensionista ou BPC, precisa contratar empréstimo consignado, você tem a representante legal ou não, a gente tem as parcerias com os bancos, mais de 15 bancos a gente trabalha e a gente consegue fazer essa simulação da melhor oferta do dia para você, sem você precisar sair de casa, tudo de graça, porque a gente não cobra nada, para poder prestar esse serviço e você faz com muita segurança, porque você está pela LOI NSS. Nós estamos intermediando para garantir que seu contrato está direto com o banco, não está caindo em fraude. Olha que legal, olha que segurança, então, por isso, você é aposentado, pensionista que tem margem, você do BPC Loas também, representante legal ou não, que queira contratar crédito consignado com segurança e que a LOI NSS acompanhe todo o seu processo, é só você chamar aqui no WhatsApp a nossa equipe, não esqueça que você tem que mandar os documentos certinho, é o seu documento de identificação, RG ou Carteira Nacional de Habilitação, bem legível, se você for representante legal, tem que enviar o RG e CPF do representante e também do beneficiário, certidade ao nascimento, se for caso menor de idade, mandar o seu comprovante de endereço e da onde você quer que caia o dinheiro do empréstimo, qual é a conta, então, é só isso, você envia as informações aqui no WhatsApp para a nossa equipe, que ela vai poder te oferecer a melhor oferta, já fazer a sua intermediação junto ao banco, tudo certinho, vai te mandar o link para você assinar o contrato, ler o contrato, é tudo com muita segurança, tudo autorizado pelo Banco Central para poder te trazer essa segurança, esse conforto aí, tá bom? Então, pode chamar a nossa equipe que a gente vai te atender com muito prazer. Mas, bora lá, então? Vocês já responderam aí se vocês acham que tem ou não desconto na compra do carro? Olha só, saiba a verdade aqui com a LOI NSS. A resposta, pessoal, só por você ser idoso, ou aposentado, vamos dizer assim, a resposta sobre o desconto na compra do automóvel é não, né? Após passar anos, aí, longos anos trabalhando, pagando imposto, o cidadão brasileiro finalmente pode se beneficiar com a aposentadoria. Mas, muitos aposentados querem saber os seus direitos por lei, né? No caso de idosos que conseguiram aposentadoria por idade, que é 65 anos ou mais para homens e 60 anos ou mais para mulheres, há benefícios como direito à assistência social, gratuidade no transporte coletivo, desconto em eventos culturais, direito ao programa habitacional, direito à renda, entre diversos outros. Entretanto, ainda assim, aposentados costumam ter dúvidas a respeito de benefícios de outros setores. E um deles é a respeito do desconto cedido pelo governo, pelas montadoras ou concessionárias no momento da aquisição de um veículo zero quilômetro. E é sábado de uma série de brasileiros que conseguem obter tal benefício conforme determina a lei como diversos portadores de deficiência e também alguns profissionais como taxista. Mas será que o aposentado realmente consegue tal desconto? A resposta pessoal é não, tá? Infelizmente, por enquanto. Na realidade, alguns aposentados podem sim garantir desconto no momento da compra de um automóvel zero quilômetro, mas não são todos que conseguem o benefício. O que muitos não sabem é que a lei número 8.989 do dia 24 de fevereiro de 95 garante a isenção de parte dos impostos para as pessoas com deficiência e também atende população idosa. E ao todo são mais de 100 milhões de brasileiros que conseguem adquirir um veículo com isenção aí de imposto. Então é muita gente. No caso dos idosos, o desconto não é para todos. O abatimento não está relacionado diretamente com a idade, mas sim por alguma sequela física ou motora que foi desenvolvida com o passar do tempo, como problemas de joelho, quadril, coluna e outras que possam afetar a sua mobilidade, tá? Todavia, vale ressaltar que essas sequelas devem ser atestadas por algum médico e o processo para garantir a isenção de imposto é um tanto quanto delicado, tá? Além disso, não é apenas o próprio idoso aposentado que pode comprar com isenção. Caso ele não seja condutor do veículo, além de seus responsáveis, eles podem fazer também essa aquisição, tá? Então é importante. O que aconteceu que muita gente gerou essa confusão é porque a comissão do direito da pessoa idosa aprovou a proposta que permite compra de carro por idoso com isenção do IPI o benefício é limitado a veículos de até 2 mil cilindradas que é 2.0 movidos a combustível de origem renovável sistema híbrido ou elétrico e a comissão ela aprovou isso no ano de 2021, né? O preço não poderia ser superior a 70 mil reais do carro só que por mais que foi aprovado nessa comissão ele ainda tem que passar pelas outras comissões, né? como de finanças e tributação como a CCJ como o Senado o Presidente da República então por isso que ainda os idosos não tem esse benefício mas a gente vai lutar pra que vocês tenham, tá bom? Algumas cidades ou estados podem criar benefício próprio então às vezes você consegue esse desconto pela sua cidade que fez parceria com as concessionárias locais então dá uma olhadinha liga aí quem sabe, né? você consegue por causa de um benefício da sua cidade ou do seu estado não do governo federal mas a gente vai lutar pra que todo o Brasil seja abrangido aí com esse direito tá bom? Bom, pessoal agora falando do bilhete da pessoa idosa muita gente tem dúvida quando eu trago aqui sobre o direito que é da carteira da pessoa idosa o que é a carteira da pessoa idosa? ela é um cartão ela é um cartão mesmo que você solicita pela internet através do site carteiraidoso.cidadania.gov.br ou pelo cadastro único e é para pessoas a partir de 60 anos de idade que tem uma renda individual mensal de até dois salários mínimos que hoje seria R$2.424 essa pessoa que é considerada idosa de baixa renda ela tem que estar inscritas no cadastro único e o cadastro único é para famílias que tem renda mensal até três salários mínimos e se é o seu caso você consegue se cadastrar no cadastro único e aí você solicita sua carteira pela internet ou pelo CRAS tá? e aí você vai ter o que? isenção em ônibus interestadual você vai poder viajar o Brasil inteiro né? você pode ter desconto em hotel restaurantes e muitas coisas para incentivar o turismo na terceira idade e é pela carteira do idoso por causa que é o idoso de baixa renda e você ainda pode comprar também com desconto a passagem se naquele dia não tem vaga para gratuidade porque são duas vagas por veículo se você não falar muito com antecedência você pode não conseguir a vaga mas você consegue 50% de desconto tá? consegue uma entrada em vários lugares então você pode apresentar a carteira então a carteirinha ela está aí para isso você pode solicitar ela de forma gratuita ou pelo site do governo ou pelo CRAS da sua cidade tudo bem? sobre o reajuste salarial dos aposentados e pensionistas saiu o novo valor saiu o valor que o governo Lula deve propor para o salário mínimo e esse valor é de R$ 1.320 para 2023 quem disse isso é o Elton Dias pessoal saiu em todos os jornais o senador eleito pelo Piauí é um dos assessores próximos ao presidente eleito e o senador eleito o Elton Dias ele trouxe ele afirmou na verdade que o governo vai sugerir ao congresso o reajuste do salário mínimo para cerca de R$ 1.320 agora em 2023 o que representa um índice de 1,4% acima do montante que consta na proposta orçamentária enviada pelo governo Jair Bolsonaro hoje a proposta orçamentária para o ano que vem que foi elaborada pelo Bolsonaro prevê um reajuste de 7,41% passando para os atuais de R$ 1.212 para R$ 1.302 só que o Bolsonaro já havia o governo anunciado que essa previsão iria cair mais ainda porque a inflação o Brasil estava em deflação né então seria um valor menor que R$ 1.302 e aí o governo Lula por enquanto ele iria catar esse valor do orçamento e acrescentar 1,4% acima do montante passando o salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.320 a gente sabe que tem que aguardar a inflação finalizar em dezembro esse valor pode mudar mas por enquanto o governo Lula está prevendo isso inflação mais 1,4% e vai depender do valor que a inflação fechar mas ele já está garantindo que o governo vai propor o aumento real já agora a partir de janeiro de 2023 e isso vai afetar todas as aposentadorias pensões BPC Loas auxílio doença benefícios salário e maternidade PIS-PASEP segundo desemprego ou seja todos os benefícios aí em geral tá bom então essa é a nova previsão por enquanto caso tenha mais alguma novidade eu vou trazer para vocês e agora vamos falar para encerrar o vídeo de hoje a respeito do 14º salário INSS sobre os bancos que estão liberando antecipação do 14º salário na conta dos aposentados agora em novembro o que que é isso e eu quero saber se teve alguém que teve o pagamento de 14º salário antecipado liberado em conta comenta aí para mim sim eu fui um caso ou não eu não fui vai comentando aí só para a gente entender se teve alguém que assiste o canal que acabou caindo nessa né o que que aconteceu que dinheiro é esse que está aparecendo como se fosse uma mágica na conta de aposentados inúmeros aposentados e pensionistas pelo Brasil inteiro estão falando a respeito disso deu até na mídia pessoal o que que aconteceu o 14º aprovou o que que é isso porque que está sendo creditado agora em novembro na conta do aposentado e pensionista um valor que ele não conhece a respeito de 14º gente isso daí sabe o que que é é empréstimo ilegal que alguns bancos estão liberando chamando de antecipação de 14º salário como o 14º salário do INSS é um projeto de lei que e ele está em tramitação na câmara dos deputados e ele teve um avanço muito grande né é que o governo fez essa manobra e agora com o governo Lula que foi o presidente eleito para 2023 está assumindo muita gente está otimista achando que o 14º agora vai sair só que independente de achar ou não de estar otimista ou não o 14º ainda não foi aprovado mas instituições bancárias estão aproveitando esse momento e do projeto de lei da força que ele tem para poder depositar na conta do aposentado um crédito pessoal ele nem é crédito consignado descontado em folha tá ele é um crédito pessoal com um dos juros mais altos que existem no país no ramo de crédito de empréstimo e estão falando que é para antecipar esse 14º aí muitos estão otimistas e aceitando o valor porque sem pedir o banco tá lá depositando ó tá aqui o dinheiro pra você o aposentado olha ele pode usar se ele não usar o banco faz o que? ele recolhe o dinheiro agora se você usar o banco falou ele aceitou ele usou só que isso é uma prática ilegal o banco pode ser mutado pode pagar a indenização isso não pode acontecer então pessoal esse 14º salário que alguns bancos estão liberando falando que foi uma antecipação é igual a antecipação de 13º é um empréstimo isso que tá caindo na sua conta não é o 14º liberado pelo governo isso que tá caindo na sua conta é um empréstimo um empréstimo pessoal nem é um empréstimo de consignado de 2,14% então se tá caindo na sua conta um dinheiro que você não conhece primeiro passo não use esse dinheiro por mais que a tentação venha e que você quer utilizar não use esse dinheiro porque isso é um empréstimo tá então você não usa você vai ligar o banco e se você percebe você tá consciente você não quer esse crédito porque você pode contratar crédito consignado pra que você vai aceitar um empréstimo pessoal que é um dos juros mais altos que tem subido uma bola de neve que pode ficar um valor terrível um endividamento desnecessário e outro o banco não pode fazer isso sem sua autorização se você não pediu ele não pode liberar ah mas eu liberei assim mas ele não é obrigado a aceitar é isso que o banco tá falando não eu liberei mas ele não é obrigado a aceitar eu falei que é uma antecipação porque aí quando caiu o décimo quarto ele quita então assim olha que absurdo e como é um valor do valor do seu salário muita gente tava achando que era o salário agora de novembro que foi antecipado e caiu o valor em dobro outras pessoas tão achando que é décimo terceiro em dobro mesmo que é o décimo quarto mas não é é empréstimo bancos estão fazendo isso pra se aproveitar não aceite isso esteja ciente do que que é e saiba reconhecer seu direito tá então o primeiro passo caiu esse dinheiro aí na sua conta se foi o seu caso não mexe nesse dinheiro porque você tem que devolver ele pro banco esse é o dinheiro do banco e aí você fala pro banco que você não quer que se ele não retirar da sua conta você vai entrar com uma ação contra ele você vai denunciar ele no Bacen você já pode fazer isso que é o Banco Central do Brasil denunciar o banco denunciar a agência que depositou esse valor lá sem você pedir tudo bem então cuidado compartilha esse vídeo com todo mundo porque é um caso tão sério que tá acontecendo e isso pode trazer prejuízo aí pra você tá então compartilha porque muita gente inocente não sabe e você pode ajudar você tá tendo o privilégio de receber essa informação compartilha o 14º salário ele faz parte de uma luta a gente vai lutar até o fim junto com vocês agora com essa transição do governo que já começou do novo governo a gente vai lutar pra que esse governo possa dar um 14º também vamos continuar nessa luta firmes mas por enquanto enquanto não consegue essa aprovação fica atento a tudo que os bancos estão falando tudo bem então é isso um beijo grande fica com Deus até logo então é isso